E aí galera, eu tenho uma coisa meio especial para vocês, porque vocês estão desescrevendo e quando eu fiz esse vídeo de 86 milhões, não, 86 inscritos, vocês descreveram o canal agora eu tenho 84, então eu tenho um especial para vocês, que era o maluco do McFly, lobisomem do JP Playz, para desenhá-lo, eu desenhei ele completamente, mas vocês vão ver o especial, então é isso gente. E aí 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 Amém. Amém. Amém.